Fala galera, Gustavo Vierini aqui e no vídeo de hoje você vai ver um pedacinho do que é o nosso espetáculo virtual. Isso mesmo, a interação que nós fazemos com as pessoas que participam do nosso show. Então fica ligado aí, mas antes já deixa o seu like, inscreva-se no canal e depois desse vídeo compartilhe com seus amigos. Vamos lá? Tem uma galera aqui que captou, então eu vou escolher aqui uma pessoa para continuar a partir dessas que conseguiram captar aqui. Por exemplo, Camille, olha só, vou pedir para você fazer uma coisa diferente para mim agora. Já que você captou parte dessa informação, eu quero testar uma outra coisa aqui bem rápida. Essa coisa bem rápida tem a ver com um número. Eu quero que você pense um número importante para você de dois dígitos, tá bom? Um número importante para você de dois dígitos. Pode ser, não sei, uma data de nascimento, alguma coisa que seja importante para você. Já tem uma data ou um número ou qualquer coisa na sua mente, sim ou não? Já, sim. Já? Maravilha. Faz a minha cabeça... Nossa, ficou mais ou menos, mas dá para entender. Olha só, eu quero que você diga para a gente pela primeira vez. Primeiro, qual foi o número que você decidiu escolher? Qual foi o número que você escolheu de dois dígitos? Onze. Onze. Agora, por que o número onze? Porque é o dia do meu aniversário, que é hoje. Não tinha como saber disso, né? Ou seja... Olha, eu hoje... Não. Mas eu não tinha como saber que você ia escolher essa informação, né? Parabéns para você e o que eu escrevi foi exatamente onze. Olha só. Como é que você faz isso, Vierini? Muito obrigado. Valeu. E parabéns. Uma salva de palmas para ela. Você vai ganhar até um brigadeiro, Vierini. Você vai ganhar até um brigadeiro. Vai ganhar até um brigadeiro que vai sair aqui. Daqui a pouco a gente pega. Pera aí. Mais uma coisa. Só para a gente ter certeza que esse cubo não vai ser trocado, vai ser o mesmo cubo do início até o final. Fala para mim ou uma palavra, ou o nome de alguém, ou um símbolo, qualquer coisa que eu vou marcar no centro do cubo aqui, só para a gente ter certeza que ele vai ser o mesmo, vai. Você que escolhe. Esse é um símbolo de carta e espadas. Um símbolo de carta, de espadas? Aqui no centro? Isso. Tá, ó. Isso aí. Vou fazer aqui. Deixa eu fazer aqui em cima da mesa. Vê se é mais ou menos assim. É isso aí. Isso. Quer que coloque mais alguma coisa? Uma letra, uma inicial, alguma coisa ou não? Pode botar a letra P, então. P. Que é a inicial do meu nome. Letra P. Então, ó. P e espadas. Certo? Certo. Então, ó. Vou pegar aqui um lenço. Eu vou até levantar aqui para ficar mais visível, que não tem absolutamente nada. Tá vendo aqui? E se a gente dobra assim, ó. Dobra as quatro pontas, vira uma bolsa, né? Essa bolsa, eu vou colocar o seu cubo aqui, ó. P e espadas. Tá vendo? Vou colocar o seu cubo misturado aqui dentro, ó. Bem lentamente. Eu vou chegar perto da câmera aqui, que dá para viar aqui, que o cubo está aqui dentro. Tá vendo? Agora eu só faço isso aqui, ó. Um, dois, três. É como se a gente voltasse no tempo lentamente. Onde o cubo ainda não estava misturado. Ou seja, ele estava completamente resolvido. Boa! Mas é justamente o cubo com a sua marca. P e espadas. Não é outro cubo. Não tem absolutamente nada mais. Apenas o seu cubo. Caraca! Agora, ó. Mais uma vez, Pedro. Só que agora... Bruxaria, não sei. Mais uma vez. É, bruxaria, não sei. Um pouquinho. Um pouquinho de bruxaria. Agora, imagina o seguinte. Olha só, Pedro. O seu cubo com a sua marca, né? Ó. Lentamente, novamente, dentro da bolsa. Até o último segundo. Tá vendo? Aqui. E o que vai acontecer agora é o seguinte. Eu deixo ela assim, ó. Eu quero que você veja a forma aqui do cubo. E que você escute isso. Olha só. Certo? Certo. Eu vou colocar aqui de lado. Assim. Repara que agora eu vou mostrar pra vocês o conteúdo dessa outra bolsa aqui, ó. Que eu tinha o tempo inteiro, desde o início. Uma bolsa preta. E dentro dela eu carrego uma jarra, na verdade. Uma jarra. Eu não sei se dá pra... Dá pra ver aqui, ó. Tem uma tampa, né? E é de vidro. Eu vou deixá-la aqui do lado. Já já vou mostrar pra vocês isso. Mas reparem isso. O cubo. Mais uma vez. Ó. Reparem isso. Pedro. No três. Um, dois, três. Sumiu. Nada. Agora, ele não some. Como eu falei, é uma viagem. Escuta isso, Pedro. Dentro dessa bolsa preta, que estava dentro da sacola de papel, temos uma jarra. Uma jarra fechada com uma tampa. Dentro dela, um cubo. Olha isso. Que... Ele não sai. Ele é maior, não é? Totalmente fechada. Vidro. Mas não é um cubo qualquer. Senão que é justamente... Não é possível. Tô falando. Virou o Goku. Se teletransportou. Tchau. Não. Tchau. Tchau.